Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Mauro Tavares e neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês a minha experiência na aplicação do cimento autonivelante. Eu estou me aventurando aqui nessa área, mas é claro que eu fiz bastante pesquisa e se você tiver uma situação parecida com a minha aqui, com certeza você vai poder trabalhar com esse produto de forma mais tranquila. Como vocês podem ver aqui, eu estou em uma cozinha de uma casa antiga, que é o espaço onde eu desenvolvo os meus projetos e também gravo os meus vídeos. Várias alterações já foram feitas aqui nesse espaço, mas infelizmente eu perdi os vídeos, mas eu vou explicar para vocês tudo o que foi feito até o momento. E agora eu vou limpar aqui o espaço, remover essas peças e para a gente então começar a trabalhar. Bora? A aplicação do cimento autonivelante não é só por estética aqui, é principalmente para fazer uma correção. Nesse chão aqui havia um desnível de aproximadamente 6 centímetros, então eu vou complicar o cimento nivelante para poder igualar, e para quando lavar fica mais fácil e tal. Eu fiz esse degrau aqui embaixo da pia, utilizando tijolo e cimento, agora quando lavar a água já não vai mais empostar lá de baixo, então a gente consegue corrigir um problema e o piso que havia aqui no chão já estava gasto, feio, não estava soltando, então por isso eu só fiz uma aplicação aqui do cimento AC3, que é um tipo de argamassa que é indicada para aplicação sobre piso. Deixei ela um pouco mais alta aqui nesse ponto, para poder ajudar a nivelar, e agora eu vou fazer a aplicação do cimento autonivelante. Pessoal, aqui nessa parede já havia o reboco e posteriormente um adesivo. Esse adesivo já estava sujo, feio, e aí eu fui remover o adesivo, o reboco acabou vindo junto. E como eu gostei desse aspecto aqui de tijolinho aparente, eu fiz uma aplicação de verniz acrílico aqui, verniz acrílico de artesanato, e fiz a aplicação dele diluído com água, com borrifador. Vocês podem aplicar também com pincel, com rolinho, que aí não fica soltando aquele pozinho. Então fica com esse aspecto que vocês estão vendo aqui. E aqui a janela, já haviam vários vidros danificados, quebrados, além de sujo. Eu removi todos eles e agora eu vou colocar um vidro novo. E o vidro que eu tenho para colocar aqui é um vidro transparente, não tem esses detalhes que esse aqui tem, essas texturas. Então eu vou fazer a aplicação do vidro transparente, e posteriormente eu vou fazer a aplicação do verniz fosco, para dar aquele aspecto de jato de areia e dar mais privacidade para esse ambiente aqui. Ah, eu vou fazer a colagem do vidro com algumas gotas desse produto aqui, que é o Unifix, da mesma fabricante das colas Pegamil. Eu uso muitas colas da Pegamil, tem excelente qualidade, então eu vou usar esse produto aqui, que com certeza também vai ficar excelente. Unifix cola tudo. Aquela massinha que rejunta o vidro atrás, eu vou fazer uma mistura de rejunte branco, água e cola branca. Fica espetacular essa mistura. Eu já fiz outros trabalhos com esse tipo de mistura, serve para você colocar no molde de silicone, para revestir uma peça de isopor, por exemplo, fica excelente. Então fica até o final desse vídeo aqui, que tem muita coisa bacana para você. Esse cano aqui, ele já está inativo, é um cano de metal antigo, e a torneira já está conectada aqui com outro cano, que fornece água. Esse é o verniz fosco, tem a base de solvente e a base de água. Existe também a versão em spray. Aqui eu vou utilizar o verniz fosco, a base de solvente. Ambos você deve misturar antes de usar, porque o componente que deixa fosco decanta no fundo. E se você aplicar sem misturar, ele vai ficar com um aspecto brilhante. Aí você vai precisar de um pincel, para levar até a superfície, e em seguida, uniformize a aplicação, e remova a marca de pincel com uma esponja. Se você for trabalhar com a base de água, você pode trabalhar diretamente com esponja, ou com rolinho. E é só aguardar alguns minutos, que vai dar aquele aspecto de jato de areia. E no nosso caso, vai dar mais privacidade para a cozinha. Aqui eu tenho uma parte de cola branca, diluída com uma parte de água. E agora eu vou adicionar aqui, o rejunte branco. Misture bem os três componentes, até homogenizar. Adicionei aqui um pouco mais de cimento, até obter essa consistência aqui, mais encorpada, porque a finalidade agora, é rejuntar os vidros. E eu vou aproveitar aqui, para fazer alguns testes para vocês. Tem aqui o molde de silicone, e eu vou fazer a aplicação, desse produto aqui dentro, e ver o que acontece. Esse é um molde bastante simples, e aqui eu já tenho outro mais complexo, com mais detalhes. A gente vai guardar a secagem aqui, e depois ver como fica. Vou aplicar aqui também sobre o MDF. E aí vamos ao que interessa, vamos rejuntar o vidro com essa massinha, que nós fizemos. Então aqui eu já tenho o vidro, como vocês podem ver. O outro lado foi aplicado o verniz fosco, foi feita a colagem do vidro, com alguns pingos de silicone, pega mil, e agora eu vou fazer o rejunte aqui então, para fazer o acabamento aqui na parte de trás. Essa espátula que eu estou utilizando aqui, é da Condor, é excelente para você poder dispersar bem aqui, o pozinho, e desmanchar todos aqueles carocinhos. Mas eu não vou usar essa, para fazer a aplicação aqui no vidro. Eu vou usar essa outra aqui, que também é da Condor. Vou pegar aqui, vejo que ela é reta, então fica mais fácil fazer o trabalho. E aí vamos rejuntar aqui. É super fácil de fazer. E o que é mais importante aqui, é a resistência, durabilidade e aderência. E isso eu vou mostrar para vocês aqui, que fica excelente. O verniz fosco foi aplicado na parte de dentro. Se eu fosse aplicar do lado de fora, eu teria que ser aplicado depois da massinha. Depois de seco, a gente pode fazer uma limpeza aqui, tranquilamente. Vai ficar excelente. Pessoal, já se passaram mais de 72 horas, após a aplicação do cimento alto nivelante. Então superou todas as minhas expectativas. Eu gostaria de ter compartilhado com vocês, tudo o que eu estava sentindo naquele momento da aplicação. Mas comigo me faltavam alguns recursos, como por exemplo, aquele calçado especial para andar por cima, e principalmente a experiência na aplicação desse produto. Então eu preferi gravar aí para vocês, e vocês podem acompanhar aí pelas imagens, e vou explicando aqui tudo o que foi feito. E se você tem vontade de transformar o ambiente na sua casa, está em dúvida, está com medo, receio de usar esse produto, pode encarar sem medo, que vai valer a pena com certeza. Então o resultado me surpreendeu. Mas antes de falar sobre o cimento alto nivelante, eu vou mostrar aqui para vocês como ficou a janela. Aqui vocês podem ver que eu apliquei o verniz fosco, ele já foi explicado. Se vocês tiverem dúvida de como aplicar o verniz fosco, vocês podem procurar aí no YouTube, que vocês vão encontrar lá o canal da Gato Preto, e vão encontrar vídeos feitos por mim na época que eu trabalhava lá. Então aqui vocês podem ver nitidamente a diferença da parte onde não tem. Então o verniz fosco, ele dá essa opacidade aqui, dá mais privacidade para o ambiente, que fica bem bacana. Então pessoal, aqui para aplicar o cimento alto nivelante, após eu ter aplicado o AC3, que foi para ajudar a tirar aquele desnível que havia aqui, eu não impermeabilizei a superfície como pede o fabricante, eu umedeci a superfície com água, para retardar o tempo de secagem, e me desse mais tempo para trabalhar. E evitar também que fique soltando bolhas de oxigênio. E aí para fazer a aplicação desse produto, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês que é muito importante. Os detalhes de mistura, quantidade de água, rendimento, essas informações eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo. A marca que eu estou utilizando aqui é uma marca bastante confiável, e o resultado aqui para mim foi surpreendente. Então é fundamental que você tenha no mínimo uma pessoa para auxiliar na hora de fazer a mistura. É importante que você tenha também uma furadeira potente, de baixa rotação, para não dar tanta bolha com misturador. Um rodo dentado, esse eu consegui adaptar com uma cinta Hellman, um rodo comum, que é o conhecido como enforca gato. Ele ficou mais elevado, então eu consegui arrastar o produto. Depois é fundamental e indispensável o rolo dentado. Esse aqui ajuda a tirar as bolhas, como o próprio nome diz. E ele ajuda também no nivelamento, principalmente quando você aplica o segundo produto, para unir os dois ali e não ficar aquela mancha, aquela marca. É importante também que você tenha aquele calçado especial, que é elevado, para que você possa caminhar sobre a superfície enquanto trabalha. Principalmente na hora de arrastar o produto, ou passar esse rolo dentado. Mas aqui no meu caso, como espaço pequeno, eu consegui trabalhar sem ele. E após umedecer a superfície, nós fizemos a mistura do primeiro pacote, fizemos a aplicação lá no canto, o canto mais distante, puxamos com o rolo, e em seguida misturamos o segundo e depois o terceiro. Então eu percebi que na hora de passar o rolo, onde eu havia feito a aplicação do primeiro pacote, já estava estabilizando. Então teve um pouquinho mais de dificuldade de nivelamento. Me ficou com alguns pontinhos. Mas nada que afetasse aqui a qualidade do trabalho. Para mim foi uma experiência incrível. Melhor ainda poder compartilhar com vocês. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através dos comentários. E se você tiver qualquer dúvida, Então ficou com um toque especial, ficou lisinha, né? E agora eu vou lavar aqui a cozinha e aí eu vou compartilhar com vocês também como ficou a caída da água, se melhorou ou não. e aí eu vou compartilhar com vocês também